Meu irmão João Victor, por esse aspecto, há uma associação, sim, com o pensamento inicial de Satã. Eu acho que tudo que venha a nos fortalecer, nos tornar mais resistentes, nos proporcionar uma vida melhor, é bem-vindo e, obviamente, é contrário aos cristãos, porque o Deus cristão nos quer fracos, submissos, é dependentes ao máximo, extremamente fracos, então é contrário à vontade dele, mas tem a ver com Satã por esse lado, sim, como eu disse, porque a intenção de Satã, uma delas, era exatamente isso, criar um ser humano mais forte, mais resistente e não tão fraco e suscetível como nós somos.